Cidade, temos relatos de uma colisão com civis presos. Ocorrência em curso perto do Ansonia. Os bandidos que causaram um acidente já eram, mas as pessoas estão presas. Só mais um pouquinho. Ocorrência em curso perto do Ansonia. Ocorrência em curso perto do Ansonia. Obrigado. Você é tudo o que nos restou, Spider-Man. Melhor eu parar eles antes que acabem causando um acidente. Ocorrência em curso perto do Ansonia. Ocorrência em curso perto do Ansonia. Ocorrência em curso perto do Ansonia. Atira nele. Não foi legal. Aqui é só parar. Mais bandidos. Essa luta vai viralizar. Ocorrência em curso perto do Ansonia. Vamos nos separar antes. Ocorrência em curso perto do Ansonia. 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 Ocorrência em curso perto do Ansonia.